Cara, a família é a coisa mais importante que você tem na sua vida, tá ligado? A família é a coisa mais importante que tem no mundo, tá ligado? E eu cresci em meio à escuridão e me isolei deste mundo mais venti Pois é, os fortes sempre vencem Porque nessa vida não é fácil chegar até onde cheguei Foram pedras e pedras que até minha família já me atirou Não nasci em um bolso de ouro, mas ouro eu conquistei E a favela venceu, o menino ele se consagrou Nada nessa vida é impossível, tudo sabe do meu nível, eu já sofri muito antes Foi com muita força, muita luta, que eu mantin minha conduta, hoje eu me sinto bem grande Só que me lembro de cada pedra que foi postando o caminho só pra me escorregar E vejo na frente toda a crítica que veio com a motira e resolveu me acertar A minha vontade e persistência e toda a minha paciência sempre me vem ser maior E todo o meu medo e todo o arrependimento se tornou meu argumento e pra mim sempre ser melhor E hoje é cansado de apanhar, dessa vida é tão injusta, começou desde moleque Resolvi me acostumar com esse caminho escuro e me tornei um in the back Não foque somente na luz quando se vê na escuridão Porque a escuridão nem sempre é má e a luz nem sempre é a solução Não foque somente na luz quando se vê na escuridão A luz nem sempre é a solução e eu cresci em meio à escuridão E me isolei desse mundo, mas venci Pois é, os fortes sempre vencem Pra te derrubar vai ter uma paz E vários pra te fazer sofrer Mas a vida não tira a vitória de quem nasceu para vencer Eu nunca parei pra lutar quem criticava Porque enquanto eles falavam eu lutava Eu nunca deixei de sonhar com minhas asas Porque enquanto eu sonhava eu voava Eu nunca deixei de valorizar amigos Pois sempre que eu precisei estavam comigo E a Black Man nunca quis me deixar sozinho Eu escolhi só seguir o meu caminho E eu cresci em meio à escuridão E me isolei desse mundo, mas venci Pois é, os fortes sempre vencem Não foque somente na luz quando se vê na escuridão A escuridão nem sempre é má E a luz nem sempre é solução